Olha só, você sonha apenas com os aplausos ou você realmente quer impactar a vida de centenas de pessoas com o seu conhecimento? Vamos ser honestos, as duas coisas são excelentes e você pode ter tudo isso e muito mais, mas vai precisar tomar a decisão certa e se preparar para subir em um palco. Por isso, nesse Insidercast Talk Show, o seu podcast do mundo corporativo, a gente vai desvendar como você pode ser um palestrante extraordinário, aquele que tem o poder de transformar vidas por meio do poder da palavra e fazer disso uma profissão. E a gente tem aqui com a gente o Davi Fadel, ele é uma referência no mercado de palestras, ele é empresário, consultor e mentor de palestrantes. São mais de 30 anos agenciando os melhores e mais requisitados palestrantes da atualidade em todo o Brasil e, segundo a Leila Navarro, que já esteve aqui com a gente no Insidercast, ele é o palestrante, ele é considerado a Marlene Matos do mercado de palestras. Davi, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Adorei o título que é a maior palestrante, a mulher mais requisitada do Brasil, deu para você. Grande Leila, adoro a Leila, muito minha amiga. Inclusive, eu sou uma das pessoas que descobriu a Leila Navarro no mercado. Então, antes de mais nada, muito obrigado também pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Davi. E eu já quero descobrir, a gente já quer descobrir aqui de onde vem a sua paixão pelo universo das palestras. Eu comecei há muitos anos atrás, eu estou, na verdade, há quase 40 anos no mercado do conhecimento. E isso tudo começou quando eu promovia eventos. Eu trabalhei numa empresa onde eu fui destacado para implantar cursos no mercado, eram cursos tributários, uma área mais técnica. E, desde lá, começou a minha paixão pelo mercado de palestras, mercado de cursos, treinamentos, que eu chamo de mercado do conhecimento. De uns 30 anos para cá, eu me especializei em palestrantes. Então, tudo que eu falar para vocês aqui, eu vivi vivo e convivo até hoje com esse mercado, com esse chão, com os palestrantes, com quem compra palestrante. Então, eu me considero a ostra, sabe? A ostra. Quem sabe o que é uma ostra, sabe como que nasce uma ostra. A ostra fica em cima de uma pedra. Em cima dessa pedra, ela nasce. E aqui você tem o mar. O mar fica batendo na ostra, batendo na pedra, e ela cresce. Dali a um tempo, você abre aquela ostra e você tira uma ostra lá de dentro. Muitas vezes, você tira uma pérola lá de dentro. Por que eu sou a ostra? Porque eu estou entre o cliente final e o palestrante. Estou no meio dos dois. E eu preciso entregar uma pérola para o mercado, uma pérola para o seu evento. Então, desde lá, eu comecei a me especializar. Hoje, eu faço consultoria e mentoria para palestrantes profissionais, além de agenciar os principais palestrantes no Brasil. A Fadel Palestrantes, ela conta hoje com 210 palestrantes, entre eles, todos os principais palestrantes no Brasil. A minha paixão foi por aí. Poxa, Davi, que legal já saber um pouquinho mais da sua história. E a gente quer descobrir aqui com os nossos amigos que estão... A gente não está sozinho. Queria descobrir com eles aqui se a gente tem outras pérolas aqui. Podemos ter novos talentos aqui do mercado de palestras. A primeira delas é a menina itinerante. Ela que está sempre em algum lugar diferente. Vou perguntar para ela onde ela está hoje e se ela tem vontade de ser palestrante um dia. Bah Rodrigues, seja bem-vinda ao Insidercast. Olá, Fábio Oliveira. Olá, Insiders. Bom, respondendo as suas perguntas, a primeira delas, estou onde? A minha humilde residência em São Vicente City, aqui a primeira cidade do Brasil, onde chegamos aqui, as caravelas, enfim. Olha, se eu quero ser palestrante, não sei não. Eu sempre fui muito tímida. Esse bichinho chamado microfone e comunicação que me picou há muitos anos atrás fez eu me soltar um pouco. Não sei, o Davi, que é o especialista aqui nos palestrantes, que vai dizer para a gente se a gente tem potencial para ou não. Não é mesmo? Mas temos aqui, além do pai das pautas que me apresentou aqui, que veio, como sempre, o que? Nas asas dos pombos de ós. Fábio Oliveira, o nosso menino de ouro. Temos ele, o rei de Santos é a de Ascências, que vem sempre nas ondas do mar do litoral Santista, aqui da Baixada Santista. Ele, que é o pai das luzes do Guide Color. E ele também, para quem não sabe, ficar sabendo agora, é o nosso youtuber raiz aqui do InsiderCast. Ele, Cleiton Lúcio, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Epa, acho que o Cleiton travou. Travou, travou. Travou, mas não tem problema. Enquanto isso, ele está de volta. E você, Fábio Oliveira, você tem pretensões de palestra? Enquanto a gente aguarda a volta do Cleiton Lúcio, fiz toda uma apresentação. Você já tem fim do Cleiton Lúcio? Agora ele chegou. Nossa, a internet caiu bem na hora que eu estava ouvindo a Bárbara falando ali. E aí, pessoal, tudo bem? Eu não sei, Bárbara, você perguntou alguma coisa para mim? É porque essa parte, infelizmente, caiu aqui. Eu fiz toda uma apresentação aqui para você, para te chamar. Só porque a gente está de par de vaso, Verde Olívio e Oliveirinha aqui, para quem não está vendo a gente, está ouvindo a gente. Então, os dois de verde aqui, Verde Kit Quero Verde. Mas vamos parar de enrolar, né, Cleiton Lúcio? Você que é o nosso youtuber, faça a sua apresentação, né? Falei e encerrei dizendo que você é o nosso youtuber raiz, né? Vamos chamar, então, todo mundo de volta? Você quer falar alguma coisa? Bora, bora. Então tá bom. Ah, não, esse é um tema que, para mim, é muito legal, né? Eu gosto desse mundo de palestras. Já dei algumas palestras alguns anos atrás, então, para mim, é muito divertido falar sobre isso. E para começar, Davi, deixa eu só colocar ele aqui no meio. Foi? Foi. E, Davi, para começar, como uma pessoa sabe que ela tem um perfil para ser um palestrante profissional? Você poderia falar para a gente algumas dicas? Olha, são algumas coisas, né? Até o dom de falar também é uma delas. Mas para você ser um palestrante profissional, primeiramente, você tem que ter expertise em algo. Você tem que ser experiente em algo que você consiga transmitir para as pessoas, querendo ajudar as pessoas e trazer resultado para as empresas. Por que que eu digo isso? Porque palestrante profissional é contratável, né? Se você é contratável, isso é um business, isso é um negócio, né? E um negócio que ajuda muitas pessoas, ajuda muitas empresas. Então, o primeiro passo é você ter uma história, você ter algo que você prega, algo que você acredita, e uma expertise, uma experiência de vida onde você possa ajudar empresas e também pessoas. Eu costumo dizer que dar palestra, gente, qualquer um dá, qualquer pessoa dá palestra. Agora, ser palestrante profissional vai muito mais além. Ser palestrante profissional é uma profissão, é um talento também e, acima de tudo, uma grande missão. É uma grande missão você ser um palestrante profissional. Porque existem vários tipos de palestrantes, né? Como eu disse, dar palestra qualquer um dá. Se você pegar o office boy da tua empresa e pedir pra ele dar uma palestra, ele pode dizer, ô chefe, eu não sei falar em público, eu não tenho esse dom de comunicação e tal, eu tenho vergonha. Mas basta você perguntar pra ele alguma coisa que ele sabe fazer, além de ser office boy, o que você faz bem? Ah, eu gosto de surfar. Então, fala pra nós sobre surf aqui. Ele vai falar, se ele for tagarela, ele vai falar uma hora, duas horas sobre surf. Se não, ele vai falar 10, 15 minutos. Ele vai dar uma palestra. Então, eu continuo com a minha tese de que dar palestra qualquer um dá. Agora, ser palestrante, subir num palco, pegar um microfone, transmitir, deixar uma mensagem. Porque uma coisa é você ter conteúdo. E eu sempre digo para os palestrantes, se você quer ser palestrante profissional, se o teu conteúdo não for bom, você nem entra no mercado. Porque hoje, se você não tiver qualidade, você já está forte. Qualidade não faz mais a diferença. Qualidade é obrigação. Qualidade é uma questão de sobrevivência. Então, você tem conteúdo bom, mas o outro palestrante também tem conteúdo bom. Agora, o mercado vai comprar o teu conteúdo, obviamente, mas, principalmente, ele não compra conteúdo. Ele compra você. Eu digo para muitos palestrantes que estão entrando no mercado assim, meu amigo, por que eles vêm fazer consultoria comigo? E uma das primeiras perguntas e uma das maiores dores dos palestrantes é vender palestras. Quer dizer, eu tenho uma bela história para contar, mas não tenho ninguém para escutar. Então, não adianta nada você ter uma bela história para falar, se não tiver ninguém para te ouvir. Principalmente, se não te contratar. Agora, se você quiser só, apenasmente, dar palestra, tudo bem, dê palestra. Quantos grandes palestrantes nós temos no mercado que não são palestrantes profissionais? Como eu disse para vocês, existem vários tipos de palestrantes. Existe palestrante celebridade, existe palestrante lançador de livro, existe palestrante MMN, sabe o que é isso? Marketing multinível, aquele palestrante que é sensibilizador, que ele tem que fazer você se sensibilizar pelo produto, que é o marketing multinível vende, que faz aquelas redes. Então, existe palestrante de produto em empresas, lançou um novo produto. O cara do marketing, geralmente, é o palestrante que vai dar uma palestra para os vendedores, para conhecimento do produto. Então, quer dizer, existem vários tipos de palestrantes. E existe o palestrante profissional, que é aquele com quem eu atuo, com quem eu faço negócio, há quase 40 anos, e que eu tenho expertise nesse negócio de estratégias para palestrantes. Você veja uma coisa, em 2008, eu criei aqui no Brasil o curso para palestrantes profissionais. Se você for procurar na internet, você vai procurar ali de 2008, 2007, 2006 para trás, você não vai ver nada para palestrante. Não existia. A primeira coisa que aconteceu para palestrantes no Brasil foi o meu curso para palestrantes profissionais, que se tornou uma referência, e eu faço esse curso em São Paulo, capital, uma turma presencial, uma vez por ano. Mas eu fiz um curso para palestrante por diversos motivos. Um dos principais motivos é a demanda exagerada. Todos os dias, desde aquela época e até hoje, eu recebo aqui na minha caixa de entrada, nos meus e-mails e agora no WhatsApp, porque de 2008 para cá mudou muito, que não tinha WhatsApp naquela época, é, Fadel, como é que eu faço para entrar no teu banco de palestrantes? Fadel, como é que eu faço para ser um palestrante de sucesso? Fadel, dá para você vender a minha palestra? E eu comecei a observar isso e disse, quer saber de uma coisa? Eu vou criar um curso para palestrantes profissionais. Se os palestrantes dão palestra para diversas pessoas, diversas empresas, diversos eventos, quem que dá palestra para eles? Quem que ensina alguma coisa para eles? E eu tenho uma expertise que muitos não têm, por mais consagrados que sejam, porque até palestrante consagrado participa do meu curso. E eu criei um curso para palestrantes, mas não para ensinar ninguém a ser palestrante. Eu criei um curso para ensinar estratégias para alavancar a carreira do palestrante. Tanto é que o nome do nosso curso é Estratégias Poderosas para Turbinar a Sua Carreira. E isso eu sei fazer muito bem. Isso eu já alavanquei muitas carreiras e continuo até hoje alavancando, fazendo mentoria, fazendo consultoria para palestrantes e ajudando na carreira. Porque eu penso o seguinte, veja se eu estou certo ou se eu estou errado. Para você ensinar, são duas coisas diferentes. ensinar, você precisa ser. Você tem que ser algo ou alguém naquela área. E eu realmente sou, não sou melhor que ninguém, mas eu sou um especialista em estratégia para palestrantes. Um especialista em vender palestras, vender treinamento e conhecimento. Porque se você é palestrante e você dá uma palestra sobre vendas, por exemplo, você tem que ser. Tem que ser vendedor, tem que ser alguém na área comercial, tem que ser diretor. E não apenas você vai ler um livro e depois vai sair por aí dando palestra. Então, é aquela grande diferença. Ensinar é num curso e inspirar é numa palestra. É uma coisa que eu falo para os palestrantes e que muitos confundem até hoje. Lá no nosso curso, eu deixo isso muito bem claro. Palestrante não tem obrigação de ensinar nada para ninguém. A obrigação de um palestrante é inspirar as pessoas a querer fazer. A sair da sua palestra querendo fazer algo. Fazer as pessoas refletirem, fazer as pessoas pensarem. A missão de um palestrante é impactar. A missão de um palestrante é cutucar, te dar aquele cutucão, acorda. Obviamente, numa palestra, você acaba aprendendo coisas. Mas você tem mesmo que sair de lá inspirado. Então, a missão de um palestrante é inspirar as pessoas a querer fazer. A sair da sua palestra querendo fazer algo. E a missão do instrutor. Quando você dá um curso, quando você dá um treinamento, quando você é um instrutor, um professor, a tua missão é ensinar. Por isso eu digo lá no nosso curso. Gente, vocês que estão sentados aí são todos palestrantes. E a minha missão aqui é ensinar coisas para vocês. ensinar estratégias que vocês não estão usando na carreira de vocês. Ou que se estão usando, pode melhorar. Ou eu aprender com vocês também. Porque a gente tem que aprender sempre. Eu sempre, quando estou falando, estou aprendendo. Vocês começam a falar aí, porque a pouco estou aprendendo alguma coisa com vocês. Davi, a gente está aprendendo. Será que eu posso ser uma palestrante? Olha, você é uma comunicadora. Eu costumo dizer que nem todo comunicador é palestrante. Mas todo palestrante tem que ser um ótimo comunicador. Você pega aí, por exemplo, na minha opinião, talvez o maior comunicador do Brasil seja o Silvio Santos. É uma opinião minha. Mas ele não é palestrante. Mas é um extraordinário comunicador. Agora, você, para ser palestrante, a comunicação sua como palestrante tem que ser excelente. Então, tem gente que quer ser palestrante. Você perguntou para mim o que eu faço para ser palestrante. Meu amigo, tem que ter expertise. Mas se você não tiver comunicação, você vai ter... Agora, a comunicação você pode aprender. Você pode fazer curso de oratória. Você pode fazer curso de expressão verbal. Você pode fazer curso de como deixar de ser tímido. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. O palestrante mais assistido do Brasil... É o disparado palestrante mais assistido do Brasil. É um cara tímido fora do palco. Só que ele sobe no palco, ele se transforma. E é o palestrante mais assistido do Brasil. O único cara que já falou para mais de 3 milhões e 500 mil pessoas presencialmente em 30 anos. Ele tem 30 anos de carreira. Já falou. Ninguém falou. Ele é disparado palestrante mais assistido do Brasil. Um cara tímido. Mas que tem, na força da sua comunicação, na sua voz, na sua expressão, na sua performance, um monstro. O cara é um monstro. Então, você pode ser palestrante. Você também... Qualquer um de vocês pode ser palestrante. Entendeu? Mas tem umas regrinhas. Tem um dever de casa para fazer aí. Davi, a gente queria... A gente vai chamar você de Fadel, porque você é mais conhecido no mercado como Fadel. É, todo mundo me chama de Fadel. Mais fácil. Fadel, a gente quer tirar algumas dúvidas. Primeiro, saber quem é esse palestrante misterioso, que é o maior. Acho que o Insider ficou curioso em saber. E segundo, quais são os temas mais requisitados pelo mercado corporativo? E como identificar o nosso centro de força? Eu queria que você falasse um pouquinho e revelar o nome desse palestrante misterioso. Começar pelo palestrante. Chama-se Alfredo Rocha. Talvez vocês o conheçam. Talvez a nossa audiência o conheça. Mas eu tenho certeza que grande parte das pessoas não o conhecem. Por quê? Porque são 30 anos dando palestra e por causa das suas estratégias. Por isso, por isso, eu digo que tudo na carreira do palestrante é estratégia. E ele é um cara totalmente estratégico. Faz 30 anos que ele dá palestra. Ele não tem outra atividade. Ele vive exclusivamente de palestra. E as suas estratégias o levam a ser o palestrante mais... É disparado o palestrante mais assistido do Brasil. Se eu falasse para você aqui, Mário Sérgio Cortella, você ia dizer o nosso, o Cortella, claro, o Cortella, o Leandro Karnal, claro, o Karnal. Por quê? Porque ele está na mídia. O Karnal está na mídia, o Cortella está na mídia. O Cortella, para você ter uma ideia, o professor Cortella, muito meu amigo, ele é o palestrante mais requisitado do Brasil. Ele é o único palestrante que conheço que recebe pedido de palestra de 30, 40, até 50 pedidos de palestra por dia, todos os dias, por todo o Brasil e até fora do Brasil. Então, ele é o mais requisitado do Brasil. Alfredo Rocha é o palestrante mais assistido do Brasil. Eu não vou contar aqui quais são as estratégias dele, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Existe uma coisa chamada repique. Sabe o que é repique? É você repicar a sua palestra, dar a mesma palestra na mesma cidade, na mesma empresa, ou se for um evento aberto, de novo, e lotar a casa de novo, 10, 15 dias depois, um mês depois. Você esteve ali um mês depois, você pode ir lá que a casa vai ficar cheia de novo. Ele tem uma estratégia onde as palestras dele repicam. E esse número que eu falo para vocês é um número catalogado, não é nada inventado. Alfredo Rocha, desde que começou a dar palestras, ele anotava no caderninho, que ele tem esse caderno guardado até hoje. É uma cadernetinha, à mão, escrito à mão, com a letra dele, horrível que é, mas está lá escrito, entendeu? São quase 3 milhões e 500 mil pessoas até hoje, em 30 anos. Então, você tem aí o palestrante mais requisitado do Brasil, chama-se Professor Cortello. Você tem aí o palestrante mais assistido do Brasil, chama-se Alfredo Rocha. E você tem também o palestrante mais premiado do Brasil, chama-se Professor Gretz. Acredito que você já tenha ouvido falar dele. Professor Gretz, 17 vezes ganhou o prêmio Top of Mind como palestrante do ano entre os 5, top 5 do Brasil. 17 vezes, consecutivas. E das 17 vezes, ele foi eleito 5 vezes como o top, o Top of Mind, que recebeu aquele troféu que é um Oscar, considerado um Oscar de RH. Então, ele é pentacampeão como o Oscar e 17 vezes eleito entre os top 5 do Brasil pela maior comunidade de RH de todo o país. Então, ele é o palestrante mais premiado do Brasil. E o legal disso tudo é que esse prêmio existe há 22 anos, se não me engano, 22 ou 23 anos. E a categoria de palestrantes só existe há 17 anos. Então, todas as edições ele levou. Inclusive, essa desse ano, que saiu semana passada, o resultado saiu na semana passada. Pode conferir, Top 5, Professor Gretz, mais outros 4 pessoas estão ali concorrendo agora ao top. Mas eu diria que o maior prêmio é você ser top 5. Depois você levar o prêmio, o top of mind é legal, é muito bom, é consagrante. Mas você, entre tantos palestrantes que tem no Brasil, você ser eleito entre os 5 maiores do Brasil é o maior prêmio e é uma responsabilidade muito grande. E a dele, então, em manter isso por 17 anos, então, fica aí a dica para vocês darem uma consultada no nome do Professor Gretz. Fadel, o Professor Gretz já nos deu a honra de estar aqui com a gente num episódio do InsiderCast, super solícito, realmente nos deu uma aula aqui, não só de palestra, mas de vida, ele com as histórias maravilhosas dele, as analogias que ele faz, e você tocou num ponto que vai de encontro com a próxima pergunta que eu tenho para te fazer. Você citou o Professor Gretz como um exemplo de carreira sólida e longeva, como é que a gente constrói? Você já deu algumas dicas, inclusive, nas suas respostas, mas usando aqui o Professor Gretz, inclusive, como exemplo, como é que a gente faz para ser, em 17 anos, 17 vezes lembrado como um dos mais queridos e por cinco vezes vencer como o top voice, o top mind, na verdade, dos palestrantes no país. Tem alguma fórmula mágica para isso, Fadel? Olha, eu não diria que é uma fórmula mágica, mas são coisas que na carreira do palestrante, se você quiser atingir esse nível, que é o Professor Gretz e outros grandes palestrantes, eu começaria pela marca. Essa marca, você tem que construir uma marca muito forte no mercado, você tem que construir uma marca, solidificar essa marca, você tem que estar sempre polindo essa marca e essa marca, o Professor Gretz, é uma marca que vende, assim como nós temos outras marcas, pode analisar aí que existem marcas poderosíssimas no mercado, porque você, enquanto palestrante, você é a sua marca. E uma coisa que de qualquer maneira é muito importante é você estar no palco. Eu costumo dizer o seguinte, nada acontece na vida do palestrante se ele não estiver no palco. E o Professor Gretz está sempre nos palcos. Como é que você vai estar no palco? Como é que você está sempre nos palcos? São algumas razões para você estar lá, mas uma delas são as notas que você ganha. Se veja, quando um cliente te contrata e você vai lá e faz uma palestra, porque o cliente só te contrata por duas razões, agradabilidade e resultado. ninguém vai te contratar, ninguém vai te pagar um cachê, ninguém vai transferir o dinheiro da empresa dele para o teu bolso se você não trouxer resultado. E você recebe uma nota quando termina a sua palestra. E essa nota, você já começa a observar qual é a sua nota na maneira que encerra a sua palestra. Quantas e quantas palestras encerram e todas são aplaudidas. A pior palestra que você assistir na tua vida, ela será aplaudida. Porque terminou a palestra, a última palavra de um palestrante numa palestra é muito obrigado. Terminou, muito obrigado as pessoas aplaudam. Mas uma coisa é você ser aplaudido, outra coisa é você ser aplaudido em pé. Então, quando você é aplaudido em pé, que você consegue trazer de uma certa forma aquele fechamento da palestra, eu sempre falo lá no curso, eu falo sobre grande finale. Você tem que fazer um grande finale na sua palestra. Você tem que ser aplaudido em pé, meu amigo, se você quer ter uma carreira de sucesso. Você vai receber uma nota, só recebe uma dessas três notas quando termina a sua palestra. Não atingiu as expectativas, atingiu as expectativas, ou superou as expectativas. Se você não atingiu a expectativa, meu amigo, será aplaudido do mesmo jeito, pica a mula e apaga o rastro. Nunca mais vão te contratar. Se você atingiu as expectativas, você não fez mais nada do que a tua obrigação, mas você será indicado. Aquele cliente que te contratou, aquele empresário, vai acabar te indicando porque você atingiu a expectativa, trouxe resultado para ele. mas se você superou as expectativas positivamente, além de você ser indicado, você será recontratado. Eu diria que a recontratação no mercado, no mundo que nós estamos vivendo, no momento atual do Brasil e pelo número de palestrantes ou pseudo-palestrantes que existem no mercado, você ser recontratado é uma benção porque a empresa não gosta de recontratar. A empresa faz um evento, ela faz lá uma convenção de vendas, ela faz uma cipate, ela faz um encontro de lideranças. Existem vários eventos da empresa que se contratam com palestrantes e todo ano ela vai renovando. Ela traz um, depois no outro ano leva outro, 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 outro. se ela te recontrata com tudo isso de palestrante que tem no mercado é uma benção. Ou seja, a tua nota foi a nota máxima. Com certeza você supera as expectativas. Eu tenho um palestrante que já é macaco velho ali no mercado, um dos grandes palestrantes nacionais, que ele fala assim para mim, Fadel, eu tenho cliente meu que já me contratou 14 vezes, cara, nos últimos 14 anos. Ele gosta tanto de mim, tanto de mim que ele sempre me recontrava. Só que eu já não sei mais o que falar lá, porque já foi, já esgotou todo o meu repertório e eu sempre tenho que estar inovando, sempre tenho que estar trazendo, porque geralmente são as mesmas pessoas que me assistem, porque ele tem uma rotatividade pequena lá, então todo ano você faz aquele evento e leva o ele. E eu sempre digo para ele, liga lá para o Fadel, liga lá para o Fadel que ele coloca um outro cara no nível que você precisa ir para o evento, não precisa me recontratar. Sabe o que ele fala para mim, Fadel? Com medo de errar, eu prefiro te contratar de novo. Que benção, né? 14 vezes, esse ano ele já me ligou, vai contratar pela 15ª vez, 15 vezes e ele não quer saber de contratar o outro. Então, gente, isso é o quê? Superar expectativas. Eu não digo que você precisa ser contratado 14, 15 vezes, mas que você precisa ser indicado e lá de vez em quando pelo menos recontratado, isso é fantástico, isso não tem dinheiro que paga. Inclusive, outro dia eu escrevi uma frase, isso é valor, valor é algo que o preço não paga, porque você cobrar um cachê é o preço do seu trabalho, agora o que você entrega é valor. muito legal, Fadel. Você falou exatamente o que a gente vê no mercado, se a empresa pode te avaliar bem ali na hora, falar que você foi ótimo na palestra, mas se ela não te recontratar novamente, seu trabalho não foi positivado. Posso completar uma coisa? Posso completar? Nós estamos passando dois anos do período de pandemia, nós do mercado de palestras, do mercado de conhecimento, fomos os primeiros a entrar no problema e estamos sendo os últimos a voltar para o mercado. Nós, o futebol, somos os últimos a voltar, porque o nosso negócio é aglomeração. E você quer saber quem são os palestrantes, todos sofreram, quem são os palestrantes que menos sofreram graças a isso, graças à recontratação, eu chamo isso de carteira, porque você acaba fazendo uma carteira de clientes, são aqueles palestrantes que têm um grande índice de recontratação para os que menos sofreram. Por quê? Porque o digital, isso que a gente está fazendo aqui agora, o digital, já existia, mas ninguém usava, ninguém usava. E aí as empresas tiveram que contratar palestras online para não ficar totalmente parado. Algumas empresas, porque tem empresas que não aceitam até hoje. Então, esses palestrantes que têm uma carteira, que sempre tiveram várias recontratações, foram os que menos sofreram, foram os que menos sofreram com a pandemia. Então, veja a importância da recontratação e principalmente a importância não só de você ser aplaudido em pé, mas isso é um termômetro do que eu falei para você, superou a expectativa. A superação de expectativa é tudo, Fadel. E a gente quer saber, para superar a expectativa, o que a gente precisa, o que um palestrante profissional precisa fazer nos bastidores, o que ninguém vê por trás ali do palco, quais são as maiores estratégias para esses palestrantes terem sucesso e serem recontratados pelas empresas que eles se apresentam? Olha, são algumas, eu vou falar alguma coisa aqui que é de grande importância para isso. primeiramente, a sua performance. Eu acabei de falar agora há pouco que o mensageiro é mais importante que a mensagem, ou seja, o mercado não compra palestra, ele compra o palestrante. Então, é a performance, a maneira como você se apresenta, a maneira como você entrega, a maneira como que você consegue passar a mensagem, a sua performance, a sua rotação, a sua maneira de se comunicar. mas tem uma coisa que é interligada com a performance, que é o briefing. O briefing é fundamental. Por quê? Porque no briefing você tem como personalizar a palestra, tá? E as palestras, as empresas não querem uma palestra, elas querem o teu jeitão, elas querem aquele teu conteúdo, só que adaptado a um briefing. Esse briefing muito bem conectado, tá? Faz com que você tenha uma performance melhor, tá bom? E nos bastidores, chegue mais cedo. Sempre chegue mais cedo, tá? Porque tem palestrante que é contratado para dar uma palestra quatro horas da tarde, ele chega três e meia. Aí ele só conecta o notebook dele lá ou passa para o rapaz ali do som e diz, vai lá, que coloca no primeiro slide que eu começo a palestra depois que me apresentarem. Eu digo, chegue mais cedo, bem mais cedo. Porque em qualquer evento, estão acontecendo coisas, tá? Você já fez o briefing, você tem uma ótima performance, mas você não sabe o que está acontecendo naquela empresa, qual é o momento que aquela empresa está vivendo. Chegue mais cedo, se a tua palestra é às quatro horas da tarde, chega às nove horas da manhã, desde a hora que começa o evento. Vai ter algum diretor falando, vai ter alguma outra palestra antes de você, vai ter lançamento de algum produto e você vai captando coisas que só quem chegou mais cedo é que vai saber para poder colocar na sua palestra. Quando eu falo de personalização, meu amigo, não é só você personalizar e colocar a logomarca do cliente que te contratou na tela, tá? Você vai colocar teus slides cheios de logomarca do cliente, tá? É você realmente conectar os assuntos com o teu conteúdo e principalmente com a tua mensagem, tá? São duas cores. Conteúdo é uma coisa, a mensagem é outra. Todo palestrante deixa uma mensagem. Todo palestrante tem uma mensagem que ele prega, que ele acredita, tá? Mas isso tem que estar conectado, tem que estar alinhado e se você chega mais cedo, você ainda consegue colocar dentro da sua mensagem, dentro do conteúdo, dentro daquele show. Porque eu sempre digo o seguinte, você não precisa dar uma palestra show, mas você tem que dar um show de palestra. E para você dar um show de palestra, você tem que se interessar pelo cliente, tá? Não é se interessar pelo cachê. O cachê se vai ganhar, o cachê é consequência, né? Você tem que se interessar pelo cliente, se interessar no que está acontecendo, tá? E se você chega mais cedo, você consegue captar várias coisas domésticas que ocorrem dentro da empresa que você pode usar um, sabe, um toquezinho aqui, uma cutucadinha lá, sabe? Sabe as melhores? Eu não digo piada, mas é porque o pai sempre não deve contar piada. O palestrante deve ter humor. Talvez o professor Gress tenha falado isso para vocês quando ele teve aí com vocês, que eu aprendi com ele, inclusive. O humor não é contar piada, o humor é o estado de espírito, tá? Então, o melhor humor que você consegue ter, o melhor leveza que você consegue dar para a tua palestra são com assuntos deles, do teu cliente, do que está acontecendo na convenção, sabe? Às vezes tem um fato inusitado que aconteceu, você pegou. Na hora da sua palestra tem um momento que você joga aquilo ali, às vezes até fala o nome de alguém, de algum participante ali, isso daí é fantástico, tá? E quando eu falo isso, gente, é em qualquer área, tá? Não importa se a tua palestra é uma palestra mais técnica ou se ela é uma palestra mais pesada ou se ela é uma palestra mais motivacional, se ela é uma palestra não importa, tá? A tua performance. Tem gente que diz assim, eu preciso ter um diferencial, porque tem muito palestrante no mercado e vai inventar moda, fica inventando moda para ter um diferencial. eu vejo cada coisa no mercado, tá? Eu vou sempre conhecer palestra para dar costoria para palestrante, eu já vi palestrante entrando com capa do Batman, já vi palestrante entrando de bicicleta, já vi palestrante entrando de patins, já vi palestrante usando roupão. Aí eu penso assim, pô, eu tenho que arrumar um diferencial, Fadel. Eu digo, meu amigo, sabe quem? Qual é o maior diferencial de uma palestra? Sabe qual é o diferencial da palestra? É você. Você é o diferencial. O cliente não vai te contratar por causa do roupão, não vai te contratar por causa da roupa do Batman, não vai te contratar por causa do patins, tá? Mas você é o diferencial. Quando eu falei do palestrante mais assistido do Brasil, ele é um caipirão. Sabe qual é o diferencial do Alfredo Rocha? Ele. Ele explora a caipirice dele, tá? O jeitão caipira dele de ser. E isso faz toda a diferença na hora que ele interpreta um exemplo prático e que acontece dentro das empresas. Na hora que ele dá uma cacetada e faz todo mundo ouvir, porque ele se torna engraçado. Então, o Cortella, qual é o diferencial do Cortella? É ele. Gente, pense numa palestra do Cortella e veja o jeitão dele. O diferencial é ele. Quem é o diferencial na palestra do Gretz? Ele. Cabelo azul? Ah, vou pintar meu cabelo de azul? Não, não é pintar o cabelo de azul. Ele usa azul porque ele gosta. Faz 10, 12 anos que ele está usando azul. Antes ele usava de outra cor. Ele gosta, tá? Mas não é esse o diferencial. Assista a palestra dele e veja o diferencial é ele. Então, o diferencial não é capa de bate. O diferencial não é você entrar de patins. O diferencial é você. Fadel, e falando sobre assuntos e conteúdos, quais são as novas tendências do mercado que vendem realmente palestras, né? Seria uma palestra mais humanizada que estaria entre essas tendências? E outra coisa, quais são os canais de venda que os palestrantes usam estrategicamente? Tá, e você tinha perguntado também quais são as palestras e eu não respondi, né? Que o mercado mais procura, tá? São várias, tá? Mas vamos dizer aqui três áreas que ainda são as mais procuradas e eu acredito que jamais deixarão de ser procuradas. Que, na minha opinião, são as três principais áreas. Motivação, vendas e liderança, tá? Essas três áreas são em diversos eventos, seja ele uma cifate, uma convenção ou uma área da educação, enfim, tá? Motivação, vendas e liderança são três áreas que são as mais procuradas e que continuarão sendo, porque são o coração da empresa, né? Não existe empresa sem vendas. Não existe... Se não tiver cliente, não tem empresa. Então, tem que ter vendas. Né? Uma empresa, ela só é robusta e ela só é firme se tiver lideranças, porque as lideranças são as pilastras de uma empresa. E motivação, meu amigo, se você não... Eu até diria que todas as palestras são motivacionais, né? Todas. Pode ser uma palestra da área financeira, pode ser de qualidade de vida, pode ser do que for, tá? Mas a motivacional de autoestima, que é a motivação, propriamente dito, tá? Inclusive, uma coisa que o professor Gretz fala sempre, né? O otimista acha que vai dar certo, tá? E o entusiasta faz dar certo, tá? Tanto é que a mensagem do professor Gretz é uma mensagem de entusiasmo. Então, uma motivação, entusiasmo, se você não tiver em vendas, se você não tiver em liderança ou em qualquer outra área que você trabalhe, seja no chão de fábrica, seja em uma área técnica, você não sobrevive, a empresa não sobrevive. Então, essas três áreas, gente, são altamente importantes e eu acredito que nunca deixarão de existir e de ser altamente requisitadas. Você perguntou agora pode repetir? Essas tendências, né? Seriam conteúdos mais humanizados que estão sendo tendência no momento? Sim, sim. A humanização das empresas, todo mundo está procurando por isso, as empresas estão humanizando cada vez mais, né? Inclusive, tem uma frase muito antiga do Abraham Lincoln que diz assim, as organizações que prosperam são aquelas que valorizam mais os homens do que as máquinas. Olha, Abraham Lincoln já falava isso, tá? Então, hoje, você humanizar, hoje você fazer gestão de pessoas, hoje você ser um líder, tá? Não é só ter habilidade naquilo que você lidera, você tem que ter habilidade em conhecer gente, tá? Você tem que ter habilidade em ajudar seus colaboradores a conquistar seus sonhos, e as empresas estão se atentando para isso. As tendências de mercado todas hoje convergem para isso, até mesmo na parte de marketing digital. Quem faz o marketing digital são as pessoas e você tem que fazer pensando em pessoas. Está aí uma das grandes tendências de inovação, gestão de marketing digital são tendências que é empreendedorismo, né? As pessoas estão empreendendo muito mais do que antes. Hoje, a gente vê congressos de empreendedorismo, né? Outro dia, uma federação, não sei se foi uma federação ou uma confederação de logistas, um negócio nacional grande aí, ela fez um evento que o nome era justamente para os lojistas, para todos os lojistas, que o nome era justamente a humanização de pessoas. Não adianta você só vender teu produto, não adianta só você que empurra a terapia, né? Antigamente, você tinha que empurrar o produto no cliente. Não. Hoje, você tem que fazer com que o cliente saia de lá satisfeito com aquilo, porque vender é ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a escolher o que é melhor para elas. Isso é humanizar também. A gente quer saber, Davi, você falou, Fadel, né? Davi, não. Fadel. A gente quer saber, Fadel, da sua, o que você faz, agora do seu bastidor. A gente falou muito de palestras, de palestrantes profissionais, mas pouca gente sabe o que o Fadel passou para chegar onde ele está hoje, sendo reconhecido pelos principais palestrantes do Brasil, como, inclusive, a Leila Navarro pontuou muito bem, como a Marlene Matos, desse mercado, pela sua experiência estratégica nesse mercado que você demonstrou aqui no Insidercast, mas por trás desses troféus que você ganhou, do sucesso todo, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais para chegar onde você chegou? Então, eu costumo dizer que tudo no mundo é vendas, tudo no mundo é negociação, tá? Não existe nada no mundo que não seja negociado ou vendido, tá? Até para você nascer, houve um processo de negociação. Aquele produto lá que é seu pai, homem, e o produto lá que é sua mãe, mulher, um dia negociaram, casaram e você nasceu, né? Inclusive, hoje em dia, você pode até devolver o produto também, você divorcia que devolve para a sogra, né? Então, é tudo uma negociação, tudo é vendas. E eu sou um profissional de vendas, sabe? Eu me descobri como um profissional que vende ideias. As ideias, tem uma frase que eu gosto muito, as ideias não melhoram o mundo, as ideias melhoram as pessoas e as pessoas melhoram o mundo, né? Então, eu sou um vendedor de ideias, eu construí, passei por vários desafios e até hoje, né? Agora, a pandemia, por eu acreditar nesse negócio, por acreditar e ajudar pessoas, que é a minha verdadeira missão, minha missão é ajudar pessoas e acertar no alvo das empresas, de primeira. Eu não tenho segunda chance, né? Eu tenho que acertar de primeira. Se você me consulta aqui na Fadel para contratar um palestrante, eu tenho que acertar, eu tenho obrigação de acertar de primeira o palestrante certo para o seu evento, né? E isso tudo eu aprendi graças ao mundo das vendas, que eu me descobri com 22, 23 anos, que eu era um profissional de vendas. E uma pessoa acreditou em mim, a pessoa que me treinou há muitos anos atrás, quando eu peguei minha pastinha e fui para a rua vender, né? Então, eu vendia, vendo até hoje e o produto sempre foi meio que ligado ao mercado do conhecimento, mas eu não sabia. Então, eu sempre fiquei mais ou menos nesse mercado, que era o mercado do conhecimento. E quando eu comecei a promover cursos lá atrás, eu sempre fui o mestre de cerimônias dos meus cursos. Porque uma coisa é curso para 30, 40 pessoas e outra coisa é uma palestra, um evento para um número ilimitado de pessoas. e quando você vende um evento ou promove um evento, quanto mais inscrições você tiver, o faturamento é maior. O limite de uma palestra é o tamanho da sala, é o que eu sempre digo. Qual é o limite de uma palestra? O tamanho da sala. O palestrante pode fazer uma palestra para 10, 15 pessoas ou para 1.000, 2.000, 5.000 ou para 15.000, como nós já fizemos. 15.000 pessoas foi o número maior que nós tivemos aqui de palestra já realizada. Então, eu me consagrei e fui cada vez, porque eu sou assim, toda vez que eu vou fazer uma coisa eu quero fazer o melhor. Então, quer dizer, você passa o perrengue para você fazer o melhor. Eu já passei muitos na minha vida para fazer o melhor, mas até hoje eu procuro continuar sempre fazendo o melhor. Então, desde quando eu era mestre de cerimônia dos meus cursos e fui fazendo anos e anos promovendo cursos, eu estou em Florianópolis. Aqui, eu sou de Curitiba e vim morar aqui em Florianópolis. Estou há 38 anos em Florianópolis. Então, eu sou muito mais manezinho, muito mais catarinense do que paranaense. Então, o que eu fiz na época quando eu construí a minha empresa de cursos, porque de cursos, depois eu transformei em empresa de cursos em empresa de eventos, eventos corporativos, eventos empresariais. E depois de eventos, eu transformei ela em agência. Hoje é uma agência de palestrantes e também desenvolvemos trabalho de consultoria e mentoria para palestrantes. Então, eu fui desde mestre de cerimônias de palestrantes. Até hoje, posso me considerar um consultor e um instrutor de palestrantes, né? Eu fui cada vez mais procurando melhorar a minha comunicação, melhorar no mercado, a minha imagem, a minha visibilidade, tá? E sempre ser muito honesto com aquilo que eu acredito. Eu vejo muitas coisas hoje aí no mercado que eu fico arrepiado. Outro dia, eu vi um rapaz falando assim, você quer ser um palestrante profissional? Então, você não precisa ser bom, você tem que parecer ser bom, entendeu? Eu acho isso uma aberração, eu respeito a opinião dele, mas eu acho isso uma aberração, porque você não tem que parecer, você tem que ser bom, tá? Porque quando você parece, você mostra uma mentira. E quando você é, é uma grande verdade, né? Então, cada um tem a sua posição no mercado. Então, eu sou muito honesto, sou muito franco, sou muito prático, sabe? Comigo não tem enrolação. Desde que eu venho de lá, de minha cerimônia, dos meus eventos, até eu subir no palco e falar, e hoje poder te dar uma consultoria, poder te dar uma mentoria daquilo que eu faço, que eu vivo, que eu convivo, que eu não fico lendo livro. Ah, eu vou te ensinar algo porque eu li num livro. Não que você não tenha que ler, não que você não tenha que estudar, não estou fazendo apologia, entendeu? Claro que você tem, quanto mais você estudar, quanto mais você lê, melhor. Só que você tem que fazer, você tem que ser, você tem que ter experiência, tá? Então, é, eu faço, eu vivo, eu convivo, se me faz uma pergunta aí, eu vou te responder dentro daquilo que existe no mercado, não do que supostamente eu ouvi falar, né? Esse é o convívio. Agora mesmo, eu estou aqui no meu escritório, terminou a nossa entrevista, terminou o nosso bate-papo, eu vou continuar trabalhando aqui, é, na prática, atendendo o cliente, sabe? Oferecendo para o cliente, uma, sabe o que eu faço gratuitamente com o meu cliente? Eu ofereço uma consultoria para ele, porque ele está elaborando um evento e ele me vem lá com meia dúzia de nomes de palestrantes que ele quer colocar no evento dele. Mas quem é que ele quer colocar? Que é o cara lá que tem um milhão de seguidores, que é mais, não sei o que é. Sabe o que é? O cara que está despontando, o cara que está na mídia, qual é o teu objetivo? Você quer um evento para tirar foto com o palestrante ou você quer um evento para falar de liderança? Você quer um evento para falar de inovação? Você quer um evento para falar de vendas? Se você quer, eu vou te dar aqui quem são os melhores, os principais, dentro do objetivo da sua empresa. Então, essa realidade, esse ser prático e acertar no alvo do cliente, para chegar até aí não foi fácil, mas é muito trabalho, é muito... Não é estudar, é viver. Você sabe que dos 210 palestrantes que estão no meu casting, eu conheço todos. Sério, conheço todos. Ninguém entra no meu casting se eu não for conhecer a palestra dele antes. Você tem que... É um critério meu. Existem outras agências por aí que o cara manda um zap lá, um e-mail, manda um media kit para o cara. Dá para você me colocar aí na sua vitrine? Dá. E tem agência até que cobra para colocar o cara lá e ele acha que vai ser vendido pela agência, mas não vai. É só para a agência receber. Eu não cobro nada. Você está na minha vitrine porque você tem competência para estar lá. Porque eu fui lá assistir você, te dei umas dicas. Às vezes, eu até te chamo para fazer uma mentoria, para fazer um curso ou para dar uma consultoria para você, para lapidar você, para você poder estar no meu casting. Porque eu não posso oferecer a um palestrante de ponta num ano com o cliente e no outro ano o cliente já confia em mim. Ah, eu confio no Fadel. Entendeu? A gente vai fazer aquele evento que nós fizemos no ano passado que você mandou aqui o professor Gretz. Quem é que você manda esse ano? Pô, vou ter que mandar outro no mesmo nível, né? Então, ah, não, eu vou mandar um que me mandou um media kit e te coloquei aqui no meu casting. Não vou. Então, eu tenho que conhecer. Mas, para conhecer, tem que conviver. Eu vou dizer para vocês, eu já viajei com centenas de palestrantes, não para levar ele apenas no evento, não para tirar foto lá, eu levei para me assistir a palestra dele, para me poder contra-argumentar com ele. E não importa se esse palestrante é um palestrante consagrado, se ele é um palestrante de celebridade ou não. Quando termina a palestra, a gente sempre sai, toma um café, bate um papo e eu dou minhas dicas para eles. E todos, graças a Deus, todos me escutam, né? Me escutam. Se botam em prática ou não, eu não sei. Mas me escutam porque eu sempre digo o seguinte, não sou o dono da verdade, mas não vou falar nenhuma besteira para você, porque tem muita experiência. E aquilo que a gente começou falando aqui, expertise, ou você tem expertise, pode, tem que ser para poder falar, para poder ensinar, para poder inspirar, ou então nem vá, nem faça. Exatamente. Fica sentado no banco aprendendo. Exatamente, Fadel. Até vou tomar a liberdade aqui de falar, quando você falou que uma pessoa aí do meio está tentando vender palestras ou ensinando palestras, tentando alavancar palestrantes aí, falou que você não precisa ser, você tem que parecer, você foi respeitoso e a gente tem que ser respeitoso com essa pessoa, porque ele é um ser humano, ele tem direito de ser idiota, de falar uma coisa dessas. Essa é a verdade. Ele tem todo esse direito. Eu posso, porque eu sou um roteiro, olha a polêmica, Cleiton Lúcio Polêmico. Mas é verdade, porque assim, o Fadel, ele sintetizou a diferença entre um palestrante de verdade e um palestrante Nutella. É muito fácil você pegar um livro e replicar alguma coisa do livro e dar uma palestra e inspirar pessoas. Mas aquele que vivenciou, aquele que sabe o que é verdade e o que não é de um livro é o que se destaca. E isso você só consegue com o tempo, colocando a pele em jogo, dando a cara para bater. É a mesma coisa que o InsiderCast, gente. A gente começou lá como amadores lá atrás, mas a cada episódio a gente foi melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, melhorando a técnica, entendendo como funciona a dinâmica de uma entrevista e hoje a gente tem essa liberdade de poder falar que nós somos autoridades do assunto. Nós temos quase 300 entrevistas em um pouco mais de um ano. Então a gente pode falar um pouquinho, já que é autoridade. Agora, quando vem um camarada e fala é fácil fazer uma entrevista ou é fácil fazer um podcast, você só precisa fingir que sabe. Cara, é ofensivo isso para quem realmente vive, para quem realmente põe a pele em risco. E isso é mais danoso ainda para quem compra a palestra desse camarada, porque ele vai estar vendendo uma ilusão para o cara que está subindo no palco e esse cara que está subindo no palco vai vender uma ilusão para a audiência dele e isso acaba contaminando o mercado. Então, meu amigo, você tem a liberdade de dizer o que você quer, não o Fadel, o cara que falou isso, tá? Você tem a liberdade de dizer o que você quer, mas você é um idiota, você não sabe o que está falando, tá bom? Muito obrigado. Fadel, infelizmente, a gente está chegando ao final do episódio, mas eu não podia deixar de falar isso, porque, assim, realmente é muito ofensivo quando alguém quer simplificar algo que tem a sua mágica, que tem o seu trabalho, que tem que ter dedicação para ser feito e isso acabará impactando negativamente o mercado como um todo. Veja uma coisa, Cleiton, uma coisa é você pensar do jeito que eu penso, que é pensar em ajudar as pessoas, e outra coisa é você ser oportunista, quer dizer, o mercado está aí. Só um minutinho, por favor. Perfeito. O mercado, tocou o telefone aqui, desculpa, o mercado está aí, e é um mercado superaquecido, tem muita gente que é oportunista. fazer de uma profissão, que é a profissão de ser palestrante, algo do tipo você quer ganhar um dinheirinho a mais, você pode ser palestrante, basta você ter uma história para contar. Então, tem gente que pensa assim, sabe? Uma pessoa que diz que você não precisa ser, precisa parecer ser, eu realmente não concordo, concordo, acho uma aberração nisso, sabe? Porque você vai estar enganando o mercado. Ah, ele parece bom, então vamos vender ele lá para aquele cliente. Então, e se você não é e você quer ser, não tem problema nenhum, se você não é, não tem problema, se prepare, existe curso para tudo, esse tipo de preparação existe mesmo, o que não existe, sabe o que é? Só para finalizar aqui, desculpa o tempo, tá? O que não existe é a formação de palestrante, tá? Porque palestrante não se forma, palestrante se torna, tá? As pessoas se tornam palestrantes, não se formam palestrantes, tá? Agora, é diferente, como você mesmo falou, pegar um livro e sair dando palestra, meu amigo, para você ser palestrante você tem que, é óbvio que tem que estudar, mas você tem que viver aquilo, agora, para você ser instrutor, ser professor, muitas vezes você não precisa viver aquilo, vou dar um exemplo para você, quem tem filho vai saber, professor de história do teu filho, ele vai falar sobre Pedro Alvarez Cabral, sobre 1500, sobre descobrimento do Brasil, ele teve que viver o 1500 ou teve que estudar? Ele estudou para poder ensinar, tá? então o professor tem que estudar muito para poder ensinar, agora o palestrante não, tem que estudar, mas você tem que viver para poder inspirar. Exatamente. Fadel, infelizmente, a gente está chegando ao final do episódio, mas antes de ir embora, eu queria que você deixasse seus contatos e suas redes sociais para os ensaios poderem entrar em contato com você. Tá. O meu WhatsApp, sou eu mesmo que atendo, não tenho essa história de robô, é 48999728436, 48999728436. Minha rede social, o Instagram é davifadel, davifadeloficial, esse é o meu Instagram, o LinkedIn é davifadel, davi com david, e o nosso site é fadelpalestrantes.com.br e esse ano, deixando aqui a minha propagandinha final, o nosso curso para palestrantes profissionais será em São Paulo no dia 25 de junho, tá, no Hotel Pestana, é uma imersão, começa às 9 da manhã e vai até às 19 horas, são 10 horas de curso. Eu ministro o curso, mas levo alguns convidados muito especiais para falar sobre a carreira de palestrante e dar todas as dicas para você turbinar a sua carreira. Obrigado, Fadel, obrigado pelo seu tempo, pelo seu conteúdo que você disponibilizou aqui para a gente, né, e mostrou que realmente, eu acho que qualquer pessoa pode ser palestrante, mas tem as estratégias que devem ser seguidas, como ele disse aí, e tem que percorrer o caminho, não tem jeito, tá, gente? Toda vez que alguém me mostra ali, olha, você pode cortar aqui, pega um atalho aqui que é bem mais fácil, duvide, porque não é fácil, a vida não foi feita para ser fácil, tá? Eu acredito que palestrar é realmente inspirar, mas para você ser um palestrante profissional que vai além de subir no palco e inspirar uma plateia, o que já é muito difícil, quase ninguém faz, ser um palestrante profissional exige, além de encantar e inspirar, ser fora do palco um grande empreendedor e um grande ser humano, para que ele consiga se conectar o máximo possível, de forma mais profunda possível com o seu público. Então, meu conselho é, veja esse episódio novamente, siga o Fadel nas redes sociais e aplique o conhecimento que nós disponibilizamos aqui. E, de novo, não tome atalhos, siga a jornada completa, que, com certeza, se você tiver o potencial e se você amar o que você faz, você vai se tornar um grande palestrante. mas pague o preço e siga o caminho todo. E, Sardes, muito obrigado e, Bá, é com você. Obrigado, Fábio e tchau, todo pessoal. Obrigada, Cleiton, obrigada, Fá. Fadel, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Fadel falou uma frase ali no meio que ele... Me corrija depois, Fadel, se eu estiver errada, que acho que é do Lincoln, né? Que ideias mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. E eu acho que essa frase resume, para mim, o episódio de hoje. O palestrante leva para a sua audiência as suas vivências, né? O que ele realmente é, quem ele é, o que levou ele até ali. Como a gente falou aqui no episódio, a gente não pode fingir ser, a gente tem que ser, principalmente quando a gente quer inspirar alguém, né? A gente só inspira alguém quando a gente já passou por aquilo, como quando... o Clayton falou ali, colocou-se a pele em risco. Fora isso, é fachada. São palavras ao vento, não tem valor, não tem vivência, né? E como a gente brinca aqui, no final do dia são pessoas lidando com pessoas, é isso. Quando a gente vê um palestrante no palco, a gente quer se ver. Não só pelos perrengues que ele já passou, mas pelo sucesso que ele atingiu. Eu acho que esse é o grande movimento, a grande inspiração de um palestrante. Então, realmente, ideias mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, acho que esse é o insight que fica para mim hoje, nesse episódio. Queria agradecer mais uma vez o Fadel, agradecer vocês, insiders, que estão sempre aqui com a gente e agradecer ele, nosso menino de ouro, o Fábio Oliveira. A gente se encontra no próximo Insidercast. Poxa, obrigado, Bá Rodrigues. A gente ficou aqui muito feliz em receber o Fadel nesse Insidercast super especial e que a gente trouxe aqui, ele trouxe vários insights. Vou falar aqui algum deles que eu anotei. O mais importante que eu vi nesse bate-papo é que cedo ou tarde a gente pode aprender algum caminho, achar que aprendeu, mas a gente só aprende mesmo se a gente trilhar esse caminho e que muitas vezes a gente desvaloriza profissões como, por exemplo, de um palestrante, de um coaching, de um apresentador de podcast, de um profissional que está se esforçando e se preparando. Então, vamos pensar o seguinte, como o Cleiton falou, não existe atalho, não existe hack. Seja qual for a sua profissão, além de um palestrante, é necessário se preparar. Nada pode ser feito de graça. muita gente vai pedir para você trabalhar de graça. Não me peça para fazer nada de graça, porque a gente levou anos para aprender. Isso que a gente deve valorizar a nossa própria profissão e honrar e se preparar para ser o melhor. O Davi e o Fadel falaram muito bem sobre isso aqui nesse InsiderCast e deu uma grande lição de que, independente do seu sonho, é necessário que você se prepare, que você domine o talento e que você inspire as pessoas na frente do palco. Isso vale para um grande exemplo para qualquer profissão. Muito obrigado, Fadel, pela sua presença de hoje. Se você gostou desse episódio, eu já convido você para seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba InsiderCast no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Manda lá para a gente um e-mail no contato arroba InsiderCast.com.br A gente vai adorar saber um pouco mais das suas dúvidas, críticas e também, se você quiser fazer o seu podcast, o seu conteúdo multiplataforma para a sua empresa, é só mandar um e-mail para a gente no contato arroba InsiderCast.com.br Eu vou desligando aqui a nave mãe chamada InsiderCast e a gente se vê num próximo episódio, porque eu fui!